Beija minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Beija minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Perdeu, pai, mulher não nasceu Escute o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Valeu! Sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo É um castigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca Machuca não ter seu perdão 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 O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha E confundi, fiz confusão, fui mal na interpretação E sei errado, era o desejo de ouvir que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente que hoje está muito carente Tanto sentimento, é o que eu sinto aqui, nesse momento Se não rolar decepção, vai machucar meu coração Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer Envolou, sabe aquele sentimento? Envolou, confundi a amizade com o amor Passe e manda pra você, porque Envolou, sabe aquele sentimento? Envolou, tipo medo algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Me confundi, fiz confusão, fui mal na interpretação Em ser errado, fiz confusão, fui mal na interpretação Quero desejo de ouvir que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente que hoje está muito carente Tanto sentimento, é o que eu sinto aqui, nesse momento Se não rolar decepção, vai machucar meu coração Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer Envolou, sabe aquele sentimento? Envolou, confundi a amizade com o amor Passe e manda pra você, porque Envolou, confundi a amizade com o amor Envolou, sabe aquele sentimento? Envolou, tipo medo algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Sem te pressionar, eu vou deixar você tranquila Decidi, decidir mais é o que seja pra mim Envolou, sabe aquele sentimento? Envolou, confundi a amizade com o amor Passe e manda pra você, porque Envolou, porque Envolou, sabe aquele sentimento? Envolou, tipo medo algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Envolou, sabe aquele sentimento? Envolou, confundi a amizade com o amor Passe e manda pra você, porque Envolou, confundi a amizade com o amor Envolou, confundi a amizade com o amor Envolou, confundi a amizade com o amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais o seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pense em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo E meu desejo Que é você agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço Coração implora Agora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Coração implora Bebe Veja minha boca E eu me entrego o todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Beija minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é um caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Sinto o teu perfume no ar Sinto o teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desrespeito Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Donou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha E por que eu te fiz confusão, fui mal na interpretação E sei errado, era o desejo de ouvir que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente que hoje está muito carente Tanto sentimento, é o que eu sinto aqui nesse momento Se não rolar decepção, vai machucar meu coração Fazer o que? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com o amor Passa e manda pra você, porque Envolou, sabe aquele sentimento? Envolou, tipo um medo, algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Me confundi, fiz confusão, fui mal na interpretação E pensei errado Quero o desejo de ouvir que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente que hoje está muito carente Tanto sentimento, é o que eu sinto aqui nesse momento Se não rolar decepção, vai machucar meu coração Fazer o que? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com o amor Pra ser manda pra você, porque é de flor Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, tipo um medo, algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Sem te pressionar, eu vou deixar você tranquila Decidi, mas é o que seja pra mim Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com o amor Pra ser manda pra você, porque é de flor Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, tipo um medo, algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com o amor Pra ser manda pra você, porque é de flor Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, tipo um medo, algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Agora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL